Mano, eu vi que você comprou uma porxona, você nunca tomou em quadrão, os caras... Não, eu tomei um ontem. Agora, virei a espina aqui e tomei um ontem, mano. Acredita? Mas, pique, quando eu tomei em quadro, pai... Quando eu tomei em quadro... Não, pode deitar, só puxar. Pode puxar? Pode, mano. Isso aí é vida, hein, ameaça. Quando eu tomei em quadro, tá ligado, cusão? Eu sempre to com alguém habilitado. Que nem um gordinho habilitado. Então, pique... Sempre quando eu tomei em quadro, os caras tá dirigindo, mano. Eu não fico dirigindo meu carro, tá ligado? Porque eu não sou habilitado. Deixa os caras na bala. Aí, ontem eu tomei em quadro, tava outro parceiro meu, Festa Linda. Dirigindo... É, o nome dele é Festa Linda. Aí, aí, ele tava dirigindo, os caras empurraram nós. Já tava com duas grandonas. Já desceu como? Logo as bugares do carro, puxar, só peitucho, toma, toma. Os policiais já ficou sem ar, caralho. Querendo ou não, pique... Só no vão, quase bebezona. Mas também não dá conta, os caras trator não é bem, mano. Isso daí é o que importa, tá ligado? Trator normal bem. Não ronco em nada, tá ligado? Mas também tava tudo certo. É isso, né? Mas faz parte, mano. Mais de nada.